Eu quero fugir! Me deixe sair! Me deixe sair! Quando todos estiverem conectados, ninguém, ninguém poderá se esconder. Olá, ouvintes! Tudo bem? Bem-vindos ao Gnosticado, o programa predileto de vocês de Gnose, dessa vez com um atraso de uma semana, porque a última semana foi punk. E ontem, ainda por cima, eu tive a sorte de ter um problema no estômago. Fiquei ansioso, não sei o que aconteceu. Não consegui comer nada ontem, não consegui gravar, cheguei em casa e dormi. E foi punk ontem, ouvintes. Enfim, hoje é o oitavo episódio, né? Eu planejava fazer mais de um apócrifo, mas eu aconteceu isso em imprevisto. Então, hoje eu vou fazer o Evangelho de Maria, tá? E no próximo episódio, daí vai ser o episódio final, tá? Então, já estou explicando para vocês aí como é que vai ser o planograma, tá? Talvez eu faça de mais um apócrifo. É bem provável que eu faça, tá? Embora, infelizmente, ouvintes, não vou conseguir fazer algo tão especial que eu queria fazer para esse programa devido ao fato de que meu PC está quebrado. Senão, eu conseguiria fazer um episódio de, no mínimo, assim, que eu queria fazer de 3 horas, com vários convidados. Mas, infelizmente, com a tecnologia que eu tenho hoje, com o meu celular, não tem essa condição. Enfim, espero que vocês gostem do episódio. É um apócrifo bem polêmico. É o Evangelho de Maria. Bem, para começar, ouvintes, ele foi encontrado, tá? Em 3 lugares diferentes. Nós temos 3 versões dele. Aí você vai pensar, ah, ele é famoso, né? Afinal, os apócrifos mais encontrados com mais cópias, normalmente, são os mais populares. Mas, além disso, ouvintes, essas 3 versões falam exatamente dos mesmos trechos. Ou seja, nós não temos o apócrifo completo. Porque, deu o azar, de todas as 3, seria o mesmo trecho. O lado bom é que podemos fazer um estudo comparativo, né? Quanto às traduções. Um é grego, os dois são cópias, tá? A princípio. Eu vou ter que dar uma lida aqui no meu resumão. Mas, tudo que eu lembre é isso. E, sim, quando eu digo o Evangelho de Maria, é Maria Madalena mesmo, tá? Tem o Evangelho de Maria, Mãe de Deus, mas não é esse que eu vou tratar hoje, tá? E esse até foi publicado, se não me engano, pela Paulus, com uma colaboração com a Mercúrio, tá? Mas, eu não tenho certeza. Enfim. Não, não é isso. Foi isso. Evangelho de Maria. Bom, pra começar. Ele foi encontrado, tá? No códice adquirido por Reinhard Karl, tá? Que é o conhecido Codex Berolinensis Gnósticos. Seria o Códice de Berlim, tá? Ou, também, seu código é BG8502. Pois é. Ele foi adquirido ali no final do século XIX, tá? E trata-se de um papiro proveniente do século V. Então, ele é velho, né? Considerando, assim, um dos papiros que nós temos, acho que ele é o mais antiguinho. Não, o mais recente, né? Ele é incoópita e é remendado com outras obras gnósticas, como Atos de Pedro, Sofia de Cristo, Apócrifo de João e o próprio Evangelho de Maria. Esse códice foi comprado no Caio, no Alto Egito. Não, não foi no Alto Egito aqui. Eu coloquei Alto Egito, mas não sei se Caio é no Alto Egito. Acho que sim. Se eu não me engano, é perto de Iacni, não? Enfim. Ele tem uma numeração, ouvintes. Isso é bom, porque nós conseguimos saber exatamente quantas páginas tinha o Apócrifo. As páginas que nós temos é da sete à décima, da sétima à décima e da décima quinta à nona. Tá certo isso, rapaz? É, lacuna de 1 a 6 e de 11 a 14. É, mais ou menos, é isso aí. Tá certo. Enfim. Isso aí, então, é. Nós temos essas lacunas aí, tá? Como podemos ver, o texto é bem lacunar, mas nós chegamos, se eu não me engano, até o final do texto. Então, todas as cópias que temos é o final do Evangelho de Maria. Então, esse é o Códice de Berolinenses, né? Eu tenho um papiro de Highlands 466, 463, perdão, que pertence à João Highlands Library. Então, reside ali no Reino Unido, né? Nos ângulos, nos ângulos, meu. Mante. Mante, mante. Nossa, eu escrevi isso aqui que nem me acarou. Enfim. Data do século, ó. Terceiro século. Então, já é mais velho do que aquele outro cópita, né? E é possível que sua natividade seja de Oshirinko. Ou seja, seja oriundo de Oshirinko, tá? Que é lá na Grécia, se não me engano. Na Grécia. É que os papiros de Oshirinko são na Grécia, né? Ou, tô errado. Ali no Mediterrâneo. Enfim. Temos apenas uma página de conteúdo que finaliza o apócrifa, né? E foi o primeiro, o primeiro dentre esses três apócrifos a serem publicados. Os três códices, perdão. Agora, quanto ao terceiro códice, papiros de Oshirinkos. Agora sim, encontrado em Oshirinkos, isso é confirmado, com certeza. Seu código é 3525. Também é oriundo de Oshirinko e esse papiro fragmentário data do terceiro século. Corresponde apenas a 20 linhas da página 9 a 8, né? O que que, como eu falei, nós já temos essas informações dos outros apócrifos, né? Não. Da página 8 eu acho que não. Só da página 8, porque o restante sim. Então, como podemos ver, ouvintes? Esse apócrifo, temos exatamente quase zero informações. Então, por que eu escolhi exatamente ele? Porque eu sabia que é um dos mais chamativos, polêmicos. Vocês leem e imaginam... Ué, como assim o Evangelho de Maria e Madalena? Maria... Que é estranho, né? Todos os Evangelhos são de homens, né? E os historiadores não tiraram proveito desse texto pra fazer polêmica e querer chamar a atenção. Até que tem aquela Ellen Page, eu acho, que fala sobre feminismo em igreja primitiva, né? Eu acho bem desnecessário. É algo que mais estraga o estudo sobre apócrifos do que realmente avança ele, tá? Mas... Enfim... É... É depravado, né? Nós não devemos estudá-los, eu pelo menos não estudo, tendo em consideração esses... Esse pessoal aí que quer chamar a atenção, né? Porque eles são levados a sério só por estar... Às vezes... Cara, por exemplo, eu já peguei... Eu já peguei... Eu falei isso no último... No último vídeo, né? Eu já peguei autor falando que o Evangelho de Tomé defende veganismo, Que o outro... Que a igreja primitiva fazia sêmen... Sêmenfagia, né? Seria o consumo de sêmen. Então, sabe? É baseado em absoluto... Ah, eu quero... Sabe aquela pessoa que finge estar com problema? Chama a atenção? É exatamente isso, né? Então... É extremamente depravado, sabe? Não que essas seitas gnósticas não sejam diferentes, estranhas a nós, E fizessem realmente... Ritos que a nós são, às vezes, heréticos. Mas, considerem, tá? Que elas sempre levavam muito a sério Jesus Cristo. Então, muito difícil é que eles considerassem Jesus Cristo homossexual, como o Morton Smith disse, ou... Enfim... E nós devemos levar isso em consideração, sabe? O que ninguém considera, porque... Esse pessoal não escrevia simplesmente por escrever, sabe? Tirava da... Eles escreviam porque eles acreditavam genuinamente que Jesus Cristo era dessa forma. Eles copiavam esses manuscritos, e liam e levavam a templos, e guardavam em templos, sabe? Certo? Então... E até, cara... Até mosteiros e monges guardavam esses textos que são a nós esotéricos. Monges que a nós, muitas vezes, são ortodoxos, entendeu? Então, eles guardavam pelo seu valor, ou por respeito, ou por seu valor espiritual. Por exemplo, o corpo hermético, ele foi encontrado somente... Somente não, viajei agora. Mas, foi encontrado também em monastérios. Não estou dizendo que o pessoal ortodoxo e católico é... Sabe? É ocultista, né? O que eu estou falando é que, graças a esse pessoal, nós temos esses textos. E que a história não é que nem os historiadores estão falando, sabe? De depravação. E feita, sei lá, a partir de um documentário de storytelling que cai alienígena do céu, né? E faz o que o pessoal quer que eles façam. Enfim. Dito o meu colpe, eu vou falar agora sobre o evangelho grego e o evangelho co-opta. As duas versões que eu tenho desse... de Maria, né? O co-opta, no caso, é uma mistura dos dois em co-opta. E o grego é aquele somente que tem as lacunas, né? Não, os lacunas é o co-opta também. Então, é o de Oxinrinco. Tá. Isso aí. Eu fiz uma interpretação valentina considerando que, teoricamente, o evangelho de Maria poderia ter sido usado por valentinos. Mas nada é com certeza, porque a história vira mistério depois de menos de 20 anos. Imagina, então, a partir de 2 mil anos, né, ouvintes? Não sabemos ao certo. Bom, o grego... Deixa eu pegar aqui o grego do meu livro. Nossa. Tenham paciência. Tenham paciência. Aqui, achei. Tá. Fragmentos em grego do evangelho de Maria. Ó. Do Papiros Oxinrincos 3525. Primeiramente, tem um fragmento aqui, nem legislei, como o legislador. Isso aqui, esse fragmento, dessa frase solta, depois é revelado no co-opta, que no final do apóstico, até mesmo nesse aqui, no final, o Levi, ele vai falar que Jesus Cristo não mandou-nos sermos legisladores, tá? Isso... Então, isso provavelmente foi uma frase de Jesus, né? Não sejam legisladores, né? Não façam leis pra que não sejam subjugados a elas, prendidos a elas, né? Ou seja, dogmáticos, basicamente. O que é uma grande diferenciação das seitas gnósticas. Afinal, elas, nenhuma delas eram dogmáticas, certo? Acho que a única que vai ser mais dogmática é a marcionita, né? Que não é bem gnóstica, né? É uma mistureba lá, mas enfim. É, eu tenho preconceito contra marcionitas. Eu sou do time Valentino, isso é o mais legal de estudar. Enfim, enfim, ouvintes. Bom, então, o fragmento começa com Jesus indo embora, né? Dizendo essas palavras, a princípio, é minha suposição que ele disse essas palavras sobre legislação, tá? Então, os apóstolos dizem, como iremos aos gentios anunciar o evangelho do reino do Filho da Humanidade? Como se não pouparam, pois não se pouparam dele, né? Como irão nos poupar, né? Então, Maria se levanta, assim, cumprimenta a todos e beija a todos. Isso é importante, ouvintes, porque sabe o que eu falei antes? De historiadores que pegam esses textos pra fazer polêmica. Então, eles pegam aquela parte do evangelho de Filipe e falam, Ai, mas tem que Maria beijava Jesus. Pois é, ouvintes. Mas aqui Maria beija todos os apóstolos. Vai dizer, então, que a Maria era amante de todos os apóstolos? Óbvio que não, entendeu? Ou seja, tá mais que óbvio que isso aqui é uma replicação de um ato que era comum na igreja primitiva. Era o beijo. Mas, né, pra historiadores, obviamente, tudo é o pé da letra. E é extremo, né? De qualquer forma, continuando aqui. Então, Maria se levanta, cumprimenta a todos, beija e fala, Irmãos, não chorem, não fiquem tristes, tá? Pois a graça dele está convosco, protegendo-vos. Antes, agradeçamos a grandeza dele, porque ele uniu-nos e fez-nos humanos. Ouvintes, nos fazer humanos. Como assim nos fazer humanos? As bestas, como tá no evangelho de Filipe, as bestas, elas não vivem sozinhas. Se viverem sozinhas, elas aniquilarão umas às outras, tá? Ou seja, seres hílicos, certo? Aqui, tá mais que claro que isso é um símbolo ao pão, tá? Ele deu ao homem a capacidade de ter um próprio alimento e viver como homem, certo? Como tá no evangelho de Filipe. Essa temática já bate com o de Valentim, certo? Aquela questão do filho do homem ali ter descido pra nos fazermos homens, né? Fazer humanos. Ele trouxe o pão salvífico. E, enfim. Dando continuidade aqui. Tendo dito essas coisas, Maria reorientou a mente deles pro bem. Ah, muito desses chavões, desses gregos aqui, desse fragmento grego, vai usar, obviamente, palavras gregas. E o cópita, ele vai copiar essas palavras gregas. O que indica que surgiu do grego esse fragmento, esse... Os fragmentos cópitas, tá? Então, provavelmente, esse grego aqui é o mais antigo que nós temos, tá? Então, no cópita vai ter naus, vai ter psique... É, psique, que vai ser... Vai ser alma. E pneuma, que vai ser espírito. Mas, enfim. Então, Maria reorientou e começou a indagar acerca dos ditos do Salvador. Pedro diz a Maria, né? Irmã, sabemos que foste muito amada pelo Salvador, como o não foi outra mulher. Diz-nos, pois, as palavras que conheces do Salvador, que nós não escutamos. Olha a heresia, olha a gnose. A gnose tá vindo aí. Aí a Maria vai soltar a gnose pros apóstolos, pra eles ficarem gnosticados, né? E ela fala, as coisas que vós, vós passam despercebidas. Eu que recordo, anunciar-vos-ei. Daí ela fala o que Jesus lhe disse, no caso. Ela teve uma visão de Jesus, né? Segundo ela. E daí Jesus responde que ela é bem-aventurada por vê-lo. Nessa visão, certo? Aí no papiro de Highlands 463, certo? Continua dizendo nessa visão. Encontrarei doravante o repouso do curso do momento do tempo da eternidade em silêncio. Parabéns, ouvintes. Também não entendi nada. Ele usa muitos chavões também em grego aqui. Que eu não consigo destilar pra vocês o que significa. Encontrarei doravante o repouso do curso. Repouso. O legal é que tem muitos termos aqui que são recorrentes nos apócrifos valentinos. Ó, repouso. O que tá em Tomé? Que a prova que viemos do pai é que o movimento do repouso do curso do momento do tempo da eternidade. Do momento do tempo da eternidade. Ah, tempo aqui é a E1. Então, pô, do momento da E1 da eternidade. Em silêncio. Admito que até relendo aqui, não consigo tirar nada. Sou muito brainlet. Olhem. Sou muito hílico. Muito hílico. Vou colocar esse termo aqui pra burrice agora. Enfim. Tendo dito essas coisas, Maria calou-se. Como tendo o Salvador dito até aqui falado. Então o André diz, né? Irmãos, o que vos parece acerca das coisas ditas? Tá querendo saber, né? O que os outros pensam. Porque ele mesmo, André, não acredita que Salvador disse essas coisas a uma mulher, né? Então, acerca desses assuntos, Pedro diz, Salvador ocultamente falaria uma mulher? E não abertamente a todos que ouvíssemos? Será que ele indicaria ela mais digna do que nós? E isso aqui é curioso. Porque Jesus, muitas vezes, nos canônicos, ele fala em mistérios, né? E, pô, ele escolheu doze pessoas para revelar o mistério dele, certo? Então, o fato disso acontecer já mostra que o agravante aqui não é um mistério falar ocultamente. Mas revelar uma mulher, né? E daí o verso do Papel de Highlands, que continua esses fragmentos, diz... A Maria fala, né? Pensais que minto acerca do Salvador? Aí Levi diz a Pedro, Pedro, sempre te assenta o que é irascível, né? E agora discute-se com a mulher, como um adversário dela. Se o Salvador entendeu que ela era digna, quem é tu para desprezar, né? Deixa eu só ver se está gravando isso aqui. Está gravando. Está aqui, bom. Pois completamente, ele amou, indefectivelmente, conhecendo-a. Antes, envergonhemos-nos, envergando o ser humano perfeito. Ouvintes, envergar o ser humano perfeito. Envergar em entortar, formar, né? Verga, né? Verga... Se não me engano, tem uma palavra verga que vem... Que significa laço, não vou lembrar agora. Mas, enfim. Então, seria como se fôssemos... Fôssemos nos formar, o ser humano perfeito, certo? Nos moldar a ele. Isso é um conceito semelhante aos valentinos, né? Nos vestir como ser humano de luz, ser humano perfeito, certo? Façamos aquilo de que fomos incumbidos. Anunciamos o evangelho, nada preceitando, nem legislando, como disse o Salvador. Tendo Levi dito essas coisas, saiu para anunciar o evangelho. Certo? Ouvintes, aqui diz que Levi somente, né? Foi somente Levi que foi lá anunciar. Quando, na verdade, nos evangelhos cooptas, é o oposto. É todo mundo que vai lá anunciar o evangelho, né? Então, podemos ver que na versão original aqui, Levi foi o... Foi o cara woke, defensor da mulher. Meu, mulher, meu. Como assim, tá dizendo que mulher não pode ser apóstolo? Foi o pastor, né? Na época. Enfim. Levi, o que que eu ia falar da legislação? Não, mas é isso, né? Que os apóstolos também se furecem. É, ele... E naquela parte ali, né? De que Maria diz que Jesus os fez humanos, também tá a questão de unificação, né? Que Jesus, no evangelho de Tomé, ele diz que vai unificar o masculino com o feminino, né? Tem que se unificar. É o maior tema que se repete no evangelho de Tomé. Então, ouvintes, tá? Já tá batendo com bastante coisa do evangelho de Felipe, de Tomé, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o evangelho, a versão cópita dele, né? Muito bem. Essa palavra, aliás, conheceu, né? Dá uma dorzinha de cabeça, pessoal. Porque eu tava lendo a Bíblia esses dias, e aqui tá, né? Aqui tá. Ah, o senhor amou indefectivamente e a conheceu, né? Aí já aposto que tem historiador que vai falar que isso aí é menção que Jesus teve um caso com Maria, né? Eu já dei minha opinião sobre isso. E se você ler a Bíblia, ouvintes, um trecho que a protestante usa, certo? É aquele em João. Era em João? Em Mateus, né? Em Mateus que... Que fala que Maria não teve nenhum filho até o dia que ela concebeu Jesus, né? E conheceu José, algo assim, sabe? Conheceu, enfim. É, José a conheceu, né? E daí o protestante fala, é, porque conhecer significa que se deitou com Maria, tá, sabe? Então não é, não é virgem. É apenas uma mulher, sabe? E então é uma palavra muito dor de cabeça, porque esses textos sagrados, menos os valentinos, tá? Os valentinos não têm tanto cuidado em falar dessas coisas. Vai ler lá o Éxedis da Alma. Quando fala da Alma se deitar com os arcontos, a tal prostituição da Alma, cara, não fala, tipo, a Alma conheceu, fala, a Alma fornicou mesmo, fala direto, sabe? Então, você vai ver, né, que o pessoal pega esse conheceu, que nem tá no Gênesis ali, que Gênesis fala que Adão conheceu Eva, tal, né? E sempre usa isso pra indício de fornicação, né? Afinal de contas, os textos, eles são cuidadosos de falar desse tipo de assunto, né? Principalmente os canônicos, né? Só que eu acho bem desonesto, né, falar que sempre vai significar isso, porque nem todos foram escritos na mesma língua. E o que é uma língua, tá, escrito em alguma coisa, conhecer pode simbolizar algo, em outra, nem tanto, né? E daí é injusto dizer simplesmente isso. Eu, pessoalmente, vocês já sabem como eu tô envolvido nesse meio aí católico, eu não sou protestante, né? Eu não sou muito na cara dos protestantes, de pensar que conheceu já deitou, já, né? É que eu acho um respeito enorme, né? Enfim, até porque, novamente, ouvintes, o contexto que Gênesis foi escrito, que esse Evangelho de Maria foi escrito, que o Evangelho de Mateus foi escrito, são diferentes, ouvintes. Não tem como tu levar tudo da mesma maneira, sabe? Nem se você pensasse, foi escrito sobre revelação divina. Não tem, não tem, entendeu? Porque são pessoas diferentes, são contextos diferentes, entendeu? E o uso semiótico das coisas são diferentes também, assim como o linguístico, sabe? É por isso que, às vezes, eu entendo os católicos quando eles dizem que religião é pra todo mundo, mas não é pra todo mundo conversar, falar, né? Porque muita gente vai pegar essas diferenças e não vai conseguir estudar a fundo e levar a sério. Vai fazer bagunça com esses termos, sabe? E por isso que eu estudo e, com cuidado, eu digo essas coisas aqui. Porque eu não revelo, ao menos, grande parte do que eu creio, assim, vou, sei lá, fazendo bagunça, sabe? Eu tento ser cuidadoso pra não... Influir as pessoas, sabe? Eu acho importante trazer... Eu trago sempre esse podcast que eu penso, porque os ouvintes querem... Que eu quero ouvir algo que eu sempre aprenda, né? E eu quero que esse podcast que vocês ouvem, ouvintes, sempre ensine algo a vocês todo episódio, tá? Não importa... Sempre algo assim, sabe? Porque eu gosto desses apócrifos e eu quero fazer de forma séria, sabe? Enfim, dito esse comentário, né? Vamos continuar aqui no Evangelho Coopta. O Evangelho mais completo, né? Em Coopta. E se dá início na resolução da matéria, né? Tem lacuna na página de 1 a 6 e na página 7 tem a matéria, então, será destruída ou não? Outro tema é Valentino, né? Porque no Evangelho de Felipe, no Evangelho que eu tava lendo de... Acho que a Eges Dalma também fala. No Evangelho de Tomé, não. Tomé, se não me engano, não fala. Mas, basicamente, ouvintes, as coisas... Não, o Evangelho da Verdade também fala, tá? A matéria será dissolvida em sua própria raiz. Essa dualidade, essa imperfeição. Em sua própria raiz, tá? Então, provavelmente... Provavelmente já tem mais um indício aí de uma influência valentina no apócrifo. O Salvador, então, diz, né? Todas as naturezas, todas as formas, todas as criaturas existem em si e consigo, e não serão dissolvidas nas suas próprias raízes. Pois a natureza da matéria é dissolvida nas raízes da sua natureza somente. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Ou seja, né? Ele fala aqui que todas as naturezas, todas as formas existem em si e consigo, mas a natureza da matéria é dissolvida na raiz da sua natureza somente. Então, a matéria vai ser dissolvida, vai entrar na sua própria raiz. A matéria é dual, então vai ser unificação, né? Basicamente. E isso, que nem eu disse, é um tema recorrente para os valentinos. Tá? Então, é interessante. Para eles, a matéria é podre. É podre. Né? Precisa ser aniquilada. Diferente do que os judeus e católicos pensam. Então, Pedro fala, né? Uma vez que explicou tudo isso, o que é o pecado do mundo? E o Salvador diz, não existe pecado. Mas, são vocês que cometem pecado, quando fazem o que é semelhante à natureza do adultério, que se chama pecado. Por causa disso, o bem vem para o meio de vós, para as coisas da cada natureza, para restituí-la na sua raiz. Ouvintes, novamente, se as coisas vão restituir a própria natureza, e a natureza da matéria vai dissolvê-la, significa, então, que a própria natureza das coisas é a unificação delas, e a matéria vai ser dissolvida, enquanto a natureza das outras coisas vai entrar em plenitude. Nossa, agora eu falei difícil. Enfim. O que eu ia falar? Ah, sim, natureza do adultério. Essa natureza da alma já está escrita, né? A alma foi lá e adulterou com outros arcontes, com... Amou o Deus pagões, tudo. Amou a matéria, né? A alma foi lá e fez isso. Só que o marido dela, o Senhor, ela ficou desesperada, né? E pediu ao Senhor perdão. E o Senhor deu perdão. E a limpou do pecado que estava na alma. Então, ou seja, ela foi uma adúltera, ela estava casada com o Senhor, ela veio do Senhor, está casada com ele. Ela estava... é que nem a queda da alma, né? Esse mito se repete até no Hino da Pérola, em que o menino vai lá, vai para o Egito, ele esquece da sua missão, ele passa a comer coisas do Egito, aí ele tem que voltar, ele vence uma serpente. A mesma coisa da alma, ele representa a alma, que ele se adulterou para a sua missão, né? Não da maneira que o adultério na exigência da alma é um símbolo, tá? Não significa literalmente a alma foi lá e deitou-se, né? Vocês sabem que não. O adultério é que nem está escrito aqui, para esses valentinos. É quando a pessoa vendeu a sua alma, tá? Por algo material. A alma que é para o Senhor. Virou-se para os arcontes e para o pecado do mundo. Talvez. Enfim. Eu acho isso muito bonito. Por isso que eu gosto de estudar sobre isso. De qualquer forma, o bem aqui serve para unificar tudo, né? Na unidade. Que nem no Evangelho da Verdade. Isso significa que tudo dividido pertence às trevas, como tudo que está unido pertence à luz. O Salvador prosseguiu e disse, É por isso que adoeceis e morreis, porque há mais aquilo que vos enganará. Quem compreende, que compreenda. A matéria de origem é uma paixão que não tem imagem. E isso está em outros apócrifas também. Que procedeu de algo contrário à natureza. Então surge inquietação em todo o corpo. Por isso vos disse que para vos animar-lhes. E se não vos animar-lhes, animai-vos na presença das diferentes formas de natureza. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, bem-aventurado, né? Disse essas coisas e cumprimentou a todos, dando um tchau. Falando paz a vós, recebei para vós a minha paz. Acautei lá-vos, para que ninguém vos desencamine, dizendo, olhai aqui ou olhai cá. Pois o Filho da Humanidade está dentro de vós. Outro tema que está em Tomé. Também tem Tomé. Que o Reino do Céu está nas pessoas, né? E dá a entender também que Jesus Cristo está nas coisas. Seguiu os que procuram encontrá-lo-ão. Daquilo que vos estabele... Ah, não. Perdão. Não precitueis regras, além daquilo que vos estabeleci. Não estabeleçam leis como um legislador, para que não sejam constrangidos por ela. Então ele partiu. E a partir daqui, ouvintes, se repete toda aquela novela que eu falei do Evangelho Grego. Em que todos começam a chorar, né? E daí, Maria se levanta, cumprimenta a todos. Aí Pedro pergunta o que o Salvador disse a ti, né? Ela fala que teve uma visão, né? E eu vou pular para essa visão. Porque aqui ela é bem mais completa, né? Primeiro ela fala que viu o Senhor numa visão, certo? O Salvador... Ela disse... Senhor, quem viu a visão? Faça pela alma ou pelo Espírito? E o Salvador disse... Não faz nenhum e nem por outro. Mas a mente, que está no meio dos dois. A mente, né? Tá na tria... Simboliza ali... Tá na tria de... Alquímica, né? Se não me engano. Ela simboliza, se não me engano, o sufúrio, né? Sufúrio não é o nome... Eu sempre esqueço o nome, enxofre. Ah, enfim. É curioso, né? A mente está no meio dos dois, se eu aponte. Tem uma lacuna depois, tá? E fala... E continua... Com Jesus... Ela tendo essa visão do desejo e a alma. E a alma subindo, né? Cara, extremamente comum em evangelhos gnósticos, certo? Já da alma... Trajetória da alma depois da... Da vida... E as respostas corretas que ela tem que dar para os arcontos... Para poder passar aí... E transcender os céus, tá? Então, o desejo, diz a alma, né? Não te vi descendo, mas agora eu te vejo subindo. Por que mentes, já que me pertences? E a alma diz... Ah, eu te vi, mas não me vistes. Para ti eu era apenas uma vestimenta, e não me conheceste. Então, a alma... O desejo não conhece a alma, né? Ele é alienígena a ela. E quando disse isso, partiu com muito regozijo. Felicidade, né? E de novo, chegou ao terceiro poder. Ou seja, essa visão que está picotada com fragmentos... Já demonstra que... Já demonstra que a alma está passando por diversos poderes. Que nem eu falei, né? São os famosos... Cobradores de impostos. Que aparecem no primeiro apocalipse de Tiago, tá? Então, tá escrito, né? Esse terceiro poder, assim, chama ignorância e ele interruga a alma. Dizendo... Para onde vais? Estás preso na minha maldade. Não me julgues. E a alma diz... Por que me julgas? Quando não te julguei, estava presa, embora não prendi. Não fui reconhecida, embora reconheci... Que tudo está sendo dissolvido. Tanto as coisas terrenas como as celestes. Quando a alma venceu o terceiro poder, subiu ao quarto. Tinha sete formas. Aqui, ouvintes, a princípio, tem uma confusão. Porque não se sabe se as sete formas seriam sete criaturas diferentes. Ou uma única só de sete lados. Enfim. A primeira é a escuridão. A segunda é o desejo. A terceira é a ignorância. A quarta é a inveja da morte. A quinta é o reino da carne. A sexta é a tolice da carne. E a sétima é a sabedoria irada. Então, esses sete poderes da ira... São sete poderes da ira. Perguntaram a alma. De onde vens, matadora de homens? E para onde vais, conquistadora do espaço? A alma diz. O que me prende foi morto. Que é o corpo, né? E o que me rodeia foi vencido. Meu desejo foi terminado. E a ignorância morreu. Nem mundo no mundo fui libertada de um mundo. Nossa, isso aqui... Um de um mundo foi libertado de um mundo. Isso aqui, rapaz... Deixa o cara pensante. Nosticado, né? Ai, ai. Tá dormindo. Tá bom. Enfim. E num tipo... De um... De um tipo celeste. E do grilhão do ouvido. Que só dura um tempo. A partir de agora, atingirei o repouso do Kairos, do Aeon, em silêncio. Que nem eu falei, né, ouvintes? Essa aqui é a frase que eu não entendi nada do grego, né? Atingirei o repouso do tempo, da eternidade, do Aeon, em silêncio. Essa aqui é bem complexa. Todas as frases que eu entendi, o significado gnóstico, mas essa aqui... Eu fico pensante. Pensante. E a partir disso, ouvintes, começa de novo o que repete ali no grego, né? Que o pessoal duvida de Maria. E Levi vai lá defender, né? Só que aqui, no Coopta, tem uma diferença. Em vez de ser... Em vez de ser só Levi, todos eles vão lá pra proclamar e pregar o evangelho do Filho do Homem. Tá? Então, é isso que eu tenho escrito aqui. O... Jesus, nesse evangelho, é considerado grande, né? Essa é a grandeza. O que é confirmado no evangelho de Felipe. E, enfim... Eu acho que é isso que eu poderia tirar de hoje. Eu até pensei que ia ser mais curto esse episódio, tá? Perdão pela última semana, ouvintes, foi complicado. E, que nem eu sempre digo, no final do podcast, eu sempre deixo meus avisos, tá? Que eu tenho um grupo de estudo no meu canal. E eu prometo que essa segundona aí, ou essa terça, tá? Eu vou postar um vídeo, porque eu consegui traduzir à mão o primeiro Apocalipse de Tiago. Eu vou mandar pra vocês lá. Vai ser bem legal, eu vou comentar. E, enfim, eu vou postar no meu canal, tá? Eu já tô fazendo também 10 Gisda Alma. Vocês viram que eu já comentei aqui. Tô fazendo o manuscrito dele também. Tradução do zero. Porque não temos nenhuma tradução aqui no Brasil, né? E eu faço traduções por mim mesmo, mas eu pretendo aí... Eu não sei se eu faço PDF pra vocês, não sei, mas, enfim... Mas, enfim, eu tô nessas traduções aí. Porque é importante pra mim. É um tipo de meditação, tá? E tô fazendo o texto também. A vida, nesse sentido, tá boa. Enfim. Então, vão lá no meu grupo de estudos, tá? Eu vou deixar na descrição do próximo vídeo. Na descrição do último vídeo já tem, tá? E vão estudar. Gnose, ouvintes. Tem que ter gnose. Sem gnose? Sem gnose, ouvintes. Como é que vocês vão entender meu programa? Meu nicho? Daí vocês não vão entrar no meu nicho, ouvintes? O que eu vou falar no... Eu não vou falar de anime, isso é coisa de gente ilica. Não vou falar... Não, eu só se for Fullmetal Alchemist. A gnose tá garantida. Eu não sei que outro anime tem gnose também. Ah, Sakura Cardcaptors. Tem bastante gnose lá. Tem a guriazinha lá, solta o poder. Aí é gnose pura. Aí é Evangelho de Judas. Não tem jeito. Aliás, o próximo podcast eu posso fazer de Evangelho de Judas, né? Vai assustar os ouvintes. Maria Madalena já assusta, né? Imagina Evangelho de Judas fazer um. Enfim, ouvintes. É isso aí. Tudo de bom. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Não sei. E valeu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.